Alô, rapaziada, aqui o Franco Fogo falando. Como se já não bastasse o interesse dos árabes pelo nosso técnico Luiz Castro, agora não satisfeito, eles se voltaram para o meia Eduardo. Eduardo que jogou muitos anos lá, é apelidado de Sheik e ganhou leão. O cara fez de tudo e ganhou de tudo nos países árabes. Onde jogou por muitos anos. E ele voltou ao Brasil justamente por isso, por estar longe da família. Ele quis voltar para estar perto da família, para estar perto dos seus, para ficar perto do seu sogro, que é nada mais nada menos que o Bebeto do Tetra. Então o cara está feliz no Botafogo. Só que vem os árabes agora e fazem uma proposta indecente. Indecente que oferece o aumento salarial e bonificação. O cara está tão feliz no Botafogo, jogando bem. É um dos representantes ali do meio campo. O cara voltou bem de lesão, atuando bem. É dono ali do meio campo do Botafogo. É o ativo principal ali do meio campo do Botafogo. Os árabes querem levar o nosso Eduardo à brincadeira, a procurar outro jogador. Então o Botafogo, por ser líder do Campeonato Brasileiro, está chamando muita atenção dos países da Arábia Saudita, na verdade. Porque o petróleo lá é que manda. Os shakes têm muito dinheiro. Então eles contratam o jogador. Então o Eduardo agora é a bola da vez. É a bola da vez o Eduardo. Querem levar o Eduardo, tirar o Eduardo do Botafogo. Mas é brincadeira, né? Deixa o Eduardo quietinho aí, rapaziada, no Botafogo. O Eduardo é mais um jogador cobiçado, segundo o GE, nessa terça-feira. Um fundo de clubes árabes da Arábia Saudita assinou com aumento salarial e bonificação para o glorioso. O Botafogo ainda não recebeu essa proposta. Não é oficial. O que depende da sinalização do jogador, é claro. Tomara que o Eduardo esteja realmente focado em ficar perto da família, em ficar no Brasil. O cara já ganhou muita grana lá fora. O aumento salarial seria considerável. Claro que seria bem acima da realidade do futebol brasileiro. É óbvio. A diretoria alvinegra pode tentar convencer o Eduardo a ficar no clube com o projeto esportivo e a proximidade da família. É isso que a gente tem que se ater. E a torcida, assim como invadiram lá as redes sociais do Luiz Castro, pedindo para ele ficar, agora é a vez de entrar nas redes sociais do Eduardo e também fazer a mesma coisa. Convencê-lo a ficar aqui no Brasil. O contrato do jogador com o Botafogo vai até dezembro de 2024. Eduardo, fica aí quietinho aí. Vai ser campeão no Botafogo. Vai cumprir aí o seu contrato e vai ficar perto da família. Fica perto do sogrão aí, Bebeto. Lembra do Bebeto? Bebeto lá do Tetra, meu irmão. É sogro do cara. Fica quietinho no Brasil. Eduardo, estamos juntos. Não vai para a Arábia de novo, né? Você já foi. Já é shake. Já ganhou o Leão. Já ganhou o Tigre. Então fica aí, meu irmão. Fica quietinho. Está muito bem no futebol brasileiro. Botafogo reclama para o Palmeiras e cobra explicações por confusão na venda de ingressos. Estão dizendo aí que a venda de ingressos, os ingressos acabaram antes mesmo do Palmeiras liberar aí para compra. Que negócio é esse? Como é que acaba antes do lançamento oficial aí das vendas? Pô, brincadeira. Botafogo não ficou satisfeito com a confusão do Palmeiras na venda de ingressos para a torcida visitante para o jogo de domingo, dia 25, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão. A informação é dada à ESPN. A carga para o Vimeo se esgotou antes mesmo do horário previsto para abertura de comercialização. Então antes de abrir o horário lá marcado que ia abrir, já tinha se esgotado. Que negócio é esse? Troço estranho, né? Cerca de 5% só da carga foi liberada para o Botafogo. Cerca de 2 mil ingressos. E acabou assim, ó. Num vapor de fumaça. Acabou rápido. O Palmeiras informou que o Botafogo, que a venda se iniciaria às 10 horas dessa terça-feira. Porém, durante a madrugada, torcedores já conseguiram realizar a compra e esgotou a carga. O fato pode prejudicar diversos alvinegros que se programaram. Muita gente se programou com viagem e tal, esperando 10 horas para abrir. E quando chegaram lá, 10 horas abriu. E aí? Já tinha se esgotado. Brincadeira, hein? Brincadeira, seu Palmeiras. Botafogo tem que fazer a mesma coisa aqui. É uma coisa, é 5%. Você vai ter 5%. Entendeu? A carga para a torcida visitante não será de 10%, mas de apenas 5%. Medida do G-Crim de São Paulo. Os botafoguenses terão direito de cerca de 1.600 ingressos. É muito pouco, né? Muito pouco. A torcida botafoguense é gigante. O Palmeiras está de brincadeira mesmo. Tem que tratar da mesma forma aqui no estado de Nilton Santos. A gente dava a sul completa para eles. Preço lá embaixo. Não. Tem que tratar da mesma forma. Preço lá em cima. Dificuldade para comprar. Tem que tratar da mesma maneira. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Fogo deles. Estamos juntos. Estou para cima deles. Fogo.